oi todo mundo eu sou pastor Timothy nós estamos aqui no Dates City Florida nós estamos num fair aqui eu estou com o pastor Aaron é uma família da igreja dele do Northside Baptist Church no Dates City Florida eu estou fazendo esse filme para matar tudo isso por minha família lá no Brasil porque eles vão gostar muito eu acho que vocês vão gostar é muito louco olha que avistador tem muitas coisas para fazer comidas coisas para ganhar e tem muita gente aqui olha como as pessoas estão lá em cima indo para lá para cá graças a Deus não sou eu então abraço Deus te abençoe tchau tchau